Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tino X Gameplay, estou de volta no GTA V pessoal E hoje a gente vamos estar patrulhando aí com a S10 pessoal Vamos até lá pegar ela Bom, eu acho que ela está ali atrás Nós vamos iniciar a patrulha aí Bom, escolhi essa cidadezinha aqui que ela tem montanha e essas coisas E a S10, ó, fica padrão para isso Ela está no lugar daquele carro do gelo Então ali vai piscar azul e vai ficar girando Porque ela está no lugar daquele carro de norte Norte não sei o que lá daquela cidadezinha quando começa o jogo Então aí ela fica, quer ver, ó Olha lá, a patrulha meio azul A noite dá para ver melhor E ela fica girando, entendeu? Mas vamos lá, vamos patrulhar Pó, já temos uma briga em andamento Ainda está com esse pequeno problema Vou estar tirando os scripts aí E estar averiguando para ver qual que é o problema Dele estar descendo assim Porque já está me dando raiva já isso Vamos ali, a briga é ali na frente Aqui na frente, ó Vixe, olha os caras, velho Nossa Cadê ele? Ei, parou, 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 parou Caramba LSD, enough Opa Tomou no braço, por que que é isso? Vai, 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 deita, deita, deita Deita, 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 deita Ah, essa daqui vai ser detida E... Vai, vai Ih, morreu a mulher, velho Vai, vai, vamos lá pegar o outro lá A mulher morreu ali, ó Deixa eu chamar o legista aqui Vocês viram que eu só dei um tiro Mas ela deitou Enquanto ela deitou ela estava viva Morreu depois, ó Não sei o que que deu Vamos aqui, ó Ó, o cara tá correndo ainda Parou, 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 parou Parou Faltava morrer também Vai, vai, vai Perdo, perdo Esse daqui já tá na mão, ó Faltava morrer o cara também, deitado Caramba, eu quero Até eu vou tá olhando depois do vídeo Pra ver o que que aconteceu Que aquela mulher morreu Ela deitou viva E depois morreu Vai, joelho aí no chão Bom, não vamos perder tempo com esse cara Vamos achar uma viatura pra vir buscar Beleza Já vai vir a viatura Nossa C10 aí, convertida pelo Vinlay aí, ó Muito bonita, tá, a viatura Nota 10 aí pra ele Outra viatura também, convertida pelo Vinlay Já tá vindo aqui, ó Também é outra viatura muito top, tá muito bonita os mods que ele converte Ela já tá vindo buscar E bom, vamos retomar E aguardar outra Outra ocorrência, vamos nessa Bom pessoal, ó Aqui na frente eu acabei de receber relatos de... Bom, aparentemente pelo que eu sempre vejo no GTA IV Isso daqui é a ocorrência de mendigos Coisa assim Não sei se é isso mesmo Realmente sei Deixa eu ver O emendigo é assalto, moleque O cara tá armado, tá armado, tá armado Pega a arma Parou, cara Ei, parou Parou, parou, parou Larga a arma Ó, o cara não tá largando a arma Opa Morreu, morreu, morreu Era assalto, hein Carrega a arma em câmera lenta, ó Deixa eu tirar dessa câmera lenta O cara tava Querendo assaltar, ó Já tá chegando a viatura aí Também deve ter recebido Passou direto Foi embora Vou Chamar os legistas aqui Eu acho que eu vou Vou ver aqui se Pra onde aquela viatura foi Bom, os legistas tá vindo daqui, ó Ah, a viatura tá só rodando Não deve ser nada, não Deve estar por causa do QRU que deu, né Bom, vamos lá Vamos continuar nossa patrulha aqui Ó, os legistas já tá indo até o local Vou desligar aqui os luminosos Vamos pra esse lado de cá Porque, né Deixa aquela viatura com a sirene alta Daquele jeito pra lá Vamos lá Vamos continuar lá O trem passando ali, ó Aguardando Tá aqui a rio e tal Acho que eu vou ver se eu abordo Algum carro aqui na rodovia Vou parar aqui Eu acho que eu vou parar Fazer uma blitz ali na frente Uma blitz aqui, ó Estacionar aqui Beleza Nossa, velho Ô, parou, parou, parou Calma, calma, calma Parou, parou Parou, olha lá Dá pra ver agora que tá rodando, hein Parou, parou O cara tá aceleradão, velho Bom, vamos aqui Vamos lá Vamos aproximar aqui dele Ó, olhando assim Aparentemente tá tudo limpo Vamos fazer um insulto Que ele fez tudo aquele Aue lá atrás Vamos pedir aqui a habilitação dele Correr aqui Porque tem que ser meio rápido Que os nomes aqui é meio estranho E aí, tá Pra digitar Fica meio Dani Jackson Jackson Ó, não tem passagem pela polícia Tá limpo Vou aproveitar a kit Dentro da minha viatura Vou checar já o O emplacamento do veículo Se tem alguma Algum VO Vamos ver Aguardar aí o copo passar Ó, não tem nada Ó, ali vou liberar ele Mas ele atropelou o animal O animal também atravessou a rodovia É Ó, senhor Só mais um pouco de atenção aí na rodovia E Pode continuar aí Pode prosseguir Beleza, vamos Dar certo aqui Que nós vamos Bader nossa blitz aqui, ó Dá luminosa assim Deixa eu desligar esse daqui, ó Mas é que se ficar ligado vai Vai bugar, né Bom, vamo Vendo aí Vou colocar meio assim Deixa eu ver se pega Abate Ó, aqui meio de olho A gente vai fazendo, ó As averiguações Opa Deixa eu ver qual que é o carro Esse daqui, ó Esperar o semáforo abrir A gente vamo Abordar ele ali Deixa eu ver qual que é mesmo Owner is mantel Alguma coisa com Prisão aí, ó Vamos mandar ele encostar Ó, ó Não vai parar não, hein Ó lá E noteando Tá querendo notear Acho que agora ele vai parar Acho que não vai parar, hein Ver se eu consigo Ei, caramba Sumiu o carro da frente dele Vai, 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 vai Ó, parece que ele tá meio perdido Meio sem saber o que O que fazer O carro dele também é pesado Fugir ele não vai conseguir O jeito é só nós conseguir Fechar ele aqui Agora ele já tá Indo com um pouco mais de velocidade Vou ligar o Luminoso Luminoso E vamos aqui pedir um apoio Não, mas o carro eu acho que não é não Não, mas o carro eu acho que não é não Alguma coisa aí é se arrepender prisão aí Não manjo dos inglesos, né? Pedindo um apoio de novo Parece que eu não vê aí Agora tá vindo ali, ó Ó, já fechou, fechou É o que eu vou fazer o certo aqui Vai, vai, vai pegar a arma Pegar a arma logo Vai, desce, desce O outro tá querendo fugir Aparentemente eu não tenho certeza Mas parece que tá com uma arma na mão Vai, vai, vai Tive que dar um disparo Parou, 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 parou Um disparo de raspão Mesmo assim o cara não vai parar, velho Acabar morrendo à toa Tomou na perna E agora ele vai perder Vai, 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 vai Pro chão Esse aqui já vai tá na mão O outro lá acho que eles já prenderam O outro lá não tinha nem Nem pra onde fugir Já desceu, já tinha duas viaturas do lado Beleza, de joelho, de joelho, vai Bom, já vamos chamar aqui uma Uma viatura pra me buscar ele Não, não é de joelho Voltar ali na viatura Tá o trânsito todo, tudo, tudo parado Ali já deve A viatura vai vir me buscar Vou tirar a minha viatura, né Ó, o cara tá ali, ó Já com as mãos pra trás Certeza já tá detido O carro eu acho que já foi levado aí Pra alguma outra equipe Deixa eu desligar aqui meu Meu light aí Parar aqui, ó Ah, já chegou já a viatura Ó, a Scania passando Beleza, então, tudo certo Vamos aguardar outra QRU E a gente continua, pessoal Vamos nessa Suspeito, ó Parece que tem um suspeito Deixa eu parar aqui, né Pra ele atender a QRU Tá bem ali, ó Acho que dá pra gente cortar por aqui Eu acho, hein Deixa eu ver Acho que dá Caramba Dá pra gente cortar por aqui Ele tá lá na frente Opa, quase matei a vaca do cara ali, ó Aqui, vou tá só no melhor lugar que eu faço É, já vamos sair ali, ó Vamos ver qual que é o... Caramba Desliga tudo aqui, Sticky Isso Desliga certo também, né Opa, o cara... o cara tá mirando Tá mirando Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo, fogo Vamos colocar em primeira pessoa Beleza Sai, sai de lá Funcionando a cautela Não tô vendo o cara mais Tem um furidão ali Tem um cara lá dentro, ó O cara ali, ó Não sei se vocês conseguiram ver ele passando Ele passou... Ô, calma Tem gente aqui também Mas o PM chegou Derrubaram o cara, hein Derrubou Será que tem alguém? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui, ó Toma Tomou também, ó Se era inocente, se lascou Igualzinho o cara tá metendo tiro na gente Passar aqui, dá uma olhada Eu acho que não tem mais ninguém, né? Acho que não tem mais ninguém Carro com algumas marcas de tiro Beleza Deixa eu checar aqui no rádio do Popom Ficar Vou checar aqui rapidão Carro aparentemente aí É... produto de roubo, né? Que ele tá sendo usado pelos bandidos Provavelmente é roubado Vamos ver Não é certeza, né? Não, apesar de tudo não era roubado Como é que... Tá se inscrevendo no canal No canal do Vinay também Aí, ó Ele converte os outros mods É... Em breve vai tá soltando mais Alguns mods aí pra vocês Beleza? E é isso aí, pessoal Então, valeu O lixo já chegou, ó E é isso aí, ó Cá É isso aí Tchau, tchau.